Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviço, consultoria e configuração online e também o pessoal que adquire os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo e com isso o pessoal vem criando mais conteúdos, beleza? Tô aí sem criar conteúdos quase duas semanas porque também ocorreria total, né? Mas aí, hoje eu tô criando, beleza? Vamos lá! Pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o curso de configuração de CGNAT. Nesse curso você vai aprender a configurar o seu microtec, o seu roteador microtec do zero, né? Seguindo o passo a passo da videoaula, você vai aprender a fazer esse cenário aqui no IVNG, né? Mas a ideia é você aprender a configurar o seu microtec, seja aí uma routerboard, uma 750 GR3, 3011, 1100, uma CCR, uma 411, não importa, pessoal. A ideia é você trabalhar em cima do sistema, né? Não importa qual seja o seu hardware ali, né? O que importa é que o seu hardware tenha o sistema routerOS microtec e suporte o que você quer fazer, beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho essa imagem aqui, ó, uma RB simulando uma RB3011, né? Isso aqui eu peguei do meu curso, aonde eu tenho um link barra 30, né? O meu link de internet chega pelo barra 30, tá? Então ele vai ter ali o IP que vai ser configurado na minha Ether1 e o Gator padrão que vai ser configurado em IP router Gator, né? Então, beleza, barra 30 é o quê? É o IP de transporte que vai me trazer a internet até o meu roteador microtec. O CGNAT não vai ser feito em cima do barra 30, mas em cima do seu barra 29 ou seu barra, né? Se você tiver um outro barra 30 que é fornecido pela operadora pra você fazer o seu CGNAT, beleza, você vai ter 4 IPs se você tiver um barra 30. Se você tiver um barra 29, você vai ter 8 endereços IPs, né? Aí você vai pegar esses 8 endereços IPs, por exemplo, mais padrão, o barra 29. Você vai ter aí 8 endereços IPs públicos, você vai dividir, né? Você vai pegar cada IP público desse, você vai pegar um grupo de endereços IPs privados da sua rede interna e vai fazer com que esse grupo de endereços IP privados saia por um endereço IP público seu. Com isso, você diminui muito, né? Você tira muitos erros da sua rede. Imagine, você tem um link de barra 30 e você tem lá 500 clientes, sites de jogos vai dar erro. Meu, vai ter vários tipos de erro. Não sabe configurar, quer aprender. Não é curso em PDF. Curso em videoaula é um curso em videoaula igual você tá vendo esse vídeo. Videoaula eu fazendo o conteúdo do zero, te ensinando a configurar do zero. Então você não vai ficar na mão. Por quê? Porque você vai pegar o conteúdo do início a fim da configuração, finalizando a configuração. Você vai aprender com curso em videoaula porque a videoaula é muito mais dinâmica, interativa. Não entendeu? Volta o vídeo, passa o vídeo. Agora, se fosse um negócio em PDF, puta que pariu. Ia ficar muito maçante você pegar, ler. E se você não tem uma boa interpretação de texto, você não vai conseguir desenvolver. Então, a videoaula, o conteúdo de videoaula, hoje, pessoal, muitas faculdades fazem AD em videoaula. Muitas faculdades, no Brasil inteiro, tá dando aula em videoaula. Muitas faculdades, na verdade. Todas as faculdades acho que tem curso em videoaula hoje no Brasil. Acho que não tem uma que é presencial, só presencial. Não tem mais essa aqui, né? Não tem mais isso. O mundo está, né? O mundo está sendo alterado, modificado, né? Então, quanto mais você se interagir nesse mercado de internet, né? Videoaula, que é o futuro. O futuro do ensino é videoaula. Não é mais PDF, livro. É bom ter livro pra ter uma base ali de informações, né? Pô, preciso buscar informações de um livro ali. Por exemplo, a pessoa que estuda direito tem o Vagimérculo, que é um puta livro grandão com todas as leis lá, né? Então, precisa ter aquilo ali, porque ela precisa ler tudo, assim, ela precisa buscar ali. Ah, código civil, lei e tal. Vai lá buscar e vai estar escrito lá. Imagina se tivesse isso em videoaula. Muito melhor, nem se compara, né? Ah, tem um sistema que tem todo esse conteúdo, eu digito lá no sistema. Lei tal, tal. Busca lá e já me traz o artigo. Imagine como isso ia superar o ensino, né? Na parte de direito. Porra, é sensacional. Em medicina. Ah, código tal, 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 tal. Achei aqui. Por quê? Porque é muita coisa, é muito conteúdo. E aí você pegar e ler um livro que tenha duas mil páginas, mais de duas mil, quase três mil páginas, e você depois saber de tudo aquilo, não vai saber nem ferrando. Não vai saber. Não vai saber, porque, meu, cada página daquela tem muita informação. Você ler duas mil páginas, mais de três mil páginas, quase três mil páginas, na verdade, e ter tudo aquilo na cabeça, não vai saber. Você vai ler, ter uma base e tal, mas quando você precisar, você vai precisar voltar no livro, ficar folheando lá, né? Então, pessoal, se o futuro do ensino voltasse totalmente para a parte de videoaula, muita gente ia ser muito mais fácil, as pessoas aprenderem, né? Virar especialistas no assunto. No meu caso, os meus cursos são tudo em videoaula. Não adianta eu falar, ah, vou te mandar um curso em videoaula de PDF para você, para reforçar. Você não vai ler PDF, não vai ler PDF. A ideia é a videoaula ser completa. Os meus cursos de videoaula, garanto, que são um dos cursos mais completos em videoaula, né? O pessoal me dá feedback e fala, pô, seu curso é passo a passo. Não tem como fazer errado, é só seguir, é só seguir o passo a passo. Ah, ficou uma duvidinha ali, uma outra coisinha ali? Meu, faz o vídeo de novo. Assiste de novo o vídeo. Quando você compra o curso, aqui comigo, você não tem prazo, você recebe o link lá para você ver o vídeo quantas vezes você quiser, o tempo que você quiser. Essa é a diferença. Eu te vendo um curso e você vai ter esse conteúdo o tempo que você quiser, desde que você não delete o link do seu curso. Simples assim, pessoal. Então, o curso em videoaula é o futuro do ensino no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu mesmo aprendi muita coisa em videoaulas, eu aprendi muita coisa em videoaulas e aprendo. Estou fazendo um curso, meus, uns cursos aí, e é tudo em videoaula, tudo em videoaula, tudo conteúdo em vídeo. Muito conteúdo, né? Na verdade, todo conteúdo em videoaula. Isso eu já faço, pô, há muitos cursos que eu já fiz aí, é todo conteúdo online. A diferença é que eu não posso ficar sem internet, se eu ficar sem internet, eu fico sem ter acesso ao conteúdo. Eu não preciso ter internet, né? Então, aí, está a diferença. Você vai levar a internet para as pessoas que querem estudar também online. Então, é muito louco esse mundo. Esse mundo, cada vez que passa, vai ficar mais digital ainda, né? Ainda mais entrando em inteligência artificial, que o pessoal está estudando isso daí aí, para poder jogar isso aí na rede, tudo em fim. Mas, enfim, pessoal, quer adquirir o curso em videoaula aqui no canal comigo? Meu nome é Emerson Luiz. Se você não lembra, não sabe, Emerson Luiz, dono do canal aqui, tá? Pode pesquisar no canal, você vai ver vários vídeos comigo falando sempre conteúdo, né? Explicando e dando algumas dicas, ideias, enfim, né? Mostrando os cursos que eu tenho disponível, né? E se você, né? Está afim de aprender de verdade, né? Quer aprender e colocar a mão na massa, pô, fazer o negócio acontecer. O curso em videoaula vai te ajudar muito no seu dia a dia, no seu conhecimento, na sua experiência aí, né? Para onde você trabalha, enfim, né? Enfim, pessoal, essa é a ideia, tá? Então, curso em videoaula de configuração do CGNAT, curso está aí, né? 100% aí funcionando, né? Quem tem interesse pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, né? É só falar comigo no WhatsApp, falando no curso que você tem interesse. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp também. Valores de curso, comigo no WhatsApp também, beleza? Lembrando, comprar um curso, você ganha outro curso grátis, beleza? Isso é só aqui no canal da Insete Telecom. Valeu, pessoal. Fui.